Olá, eu sou Maria Cristina Mutarelli, sou coordenadora do curso de Dança e Consciência Corporal das Faculdades Metropolitanas Unidas. Sou formada, graduada em Educação Física, com mestrado na área de Biodinâmica do Movimento Humano, também pela Universidade de São Paulo. Eu estou aqui para apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso curso de Dança e Consciência Corporal. O curso de Dança e Consciência Corporal, ele está no mercado desde 2003, com 13 anos de curso no mercado. Ele possui um corpo docente qualificado, com mestres e doutores, e também com bloco de disciplina. Ele é voltado, o objetivo principal do curso é a democratização da dança, a partir de, quebrando o paradigma mesmo da dança elitizada e técnica. Por isso, ele é aberto a qualquer área do conhecimento. Então, você que possui graduação em qualquer área, pode vir participar do curso com a gente. Ele é composto, basicamente, por quatro grandes blocos de disciplinas. No primeiro bloco de disciplina, vão ser abordados temas como, desde a origem da dança até a dança contemporânea, passando pelas danças circulares, pelas danças sociais, pela dança afro, pelas danças populares brasileiras, entre outras disciplinas. No segundo bloco, a gente foca mais a dança voltada para a área escolar. Nesse bloco, a gente vai enfatizar bastante o trabalho de Laban, além de trabalhar com danças para portadores de necessidades especiais na escola e como elaborar coreografias dentro desse ambiente escolar. No terceiro bloco de disciplinas, a gente envolve disciplinas voltadas mais para a área fisiológica, trabalhando um pouquinho mais das terapias somáticas que envolvem a aquisição e a melhoria da consciência corporal. E o último bloco de disciplinas, ele envolve a metodologia da pesquisa voltada justamente para a elaboração final do TCC, voltado à dança. Então, vem conhecer nosso curso, vem participar com a gente. Obrigada. Obrigada.